Jefferson Cardoso tem 31 anos e foi eleito vereador para o seu primeiro mandato na sua primeira candidatura a uma cadeira na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Ele é servidor público estadual, tem um canal no YouTube chamado Atalaia e foi eleito com 1.261 votos pelo PSL. É com Jefferson Cardoso que nós conversamos agora. Bem, hoje a gente está aqui com Jefferson Cardoso, vereador eleito pela primeira vez pelo partido PSL, 1.261 votos e a gente vai saber um pouco da história dele, conhecer um pouco o Jefferson. Jefferson, conta para a gente quem é você, de onde você veio, onde você nasceu, onde você estudou, se quiser falar da sua família, conta para a população de Jaraguá do Sul quem é você. Meu nome é Jefferson Cardoso, nossa família é estruturada na cidade de Jaraguá do Sul, nasci em Curitiba, mas me criei em Jaraguá do Sul, sempre estudei em escolas públicas na nossa cidade, escolas municipais. Quais? Foi o Valdemar Schmidt, escola Valdemar Schmidt, ano que começou, muitas histórias ali a gente tem, depois fomos para o Orlando Marcelino Gonçalves e por último Lília Eroso Wexler também estudei. Odei toda a escola pública, com muita dificuldade, a família sempre nos ajudando, meu pai sempre nos incentivando, ingressei com muito sacrifício na faculdade de Direito. Me formei, me pós-graduei, hoje tenho duas especializações, uma em segurança pública, outra em gestão e Direito de Trânsito. Sempre trabalhei, é fora, nunca trabalhei na empresa da família, meu pai tem empresa em Jaraguá do Sul, mas sempre procurei lutar com minhas próprias forças. Sempre lutar por aquilo que eu mesmo queria, não queria ser dependente. Então, sempre procurei trabalhos fora, trabalhei como contínuo, desde os meus 13 anos de trabalho, né? Então, comecei como contínuo. É, conta pra gente quais foram, qual que é a sua carreira até chegar aqui, onde você trabalhou? Até chegar, pois é, então eu trabalhei contabilidade, posteriormente acabei trabalhando no PROCON de Jaraguá do Sul, como estagiário. Posteriormente, já na faculdade de Direito, fomos para a Procuradoria Geral do Estado, trabalhei ali por um ano e meio, mais ou menos. Só que em 2013, estava fazendo pós-graduação e os colegas incentivaram nós, Jefferson, faz concurso público, cara. Faz concurso público, precisamos de pessoas boas na área pública, faz concurso público. Fiquei e passei em 61, na vaga de 61 a nível de Santa Catarina, né? Fui muito bem colocado e hoje sou agente penitenciário, né? Agora mudou a moneclatura, sou policial penal. E estamos ali já há cinco anos. Agora, conta pra gente como que você entrou na política, como que foi esse processo? Por que que você entrou na política? Então, a gente sempre foi voltado à vida pública, né? Eu sempre fui muito envolvido com igreja, primeiramente, né? Com a comunidade. Isso, o nosso princípio é cristão, né? Nós acreditamos na família, nos valores da família e, principalmente, no evangelho, né? No evangelho de Cristo Jesus. E, com o passar do tempo, vendo a necessidade, criei um canal no YouTube. Que hoje esse canal, pra você que está me assistindo, está com 51 mil inscritos. O Atalaya. O Atalaya. É esse canal de dar pressão, de dar pegada mesmo, de dar voz a quem não tem voz. E as pessoas que nos assistem compraram essa ideia. Viram que, realmente, nós somos um diferencial naquilo que fazemos. Nós, realmente, tiramos as coisas debaixo do tapete e mostramos pra sociedade. Pra enxergar as coisas que eles não conseguem ver, muitas das vezes, né? Então, ali surgiu a ideia, depois de um ano, eu digo, poxa, já criei voz e não tenho o poder de uma caneta, de mudar nada. Simplesmente, estou dando voz, estou mostrando pra sociedade, mas não consigo mudar. Por que não ir pra área política? Porque, quem sabe, ali é uma força a mais. De tudo aquilo que eu falo, consegui pôr em prática. Então, graças a Deus, aí, ali, recebi o convite do deputado federal do partido, né? Presidente nosso estadual, que abracei essa ideia e digo, então, vamos, né? Era o único partido que, até então, tinha o olhar voltado com aquilo que é o anseio no momento social de Jaraguá do Sul, que estava passando, que não coligaria com as pessoas com as quais não tinha afinidade política, não acreditava naqueles projetos. Então, assim, o deputado nos acolheu e eu acabei concorrendo e, graças a Deus, fomos o mais votado do partido em Jaraguá do Sul. E todos esses valores que você nos falou, essas crenças suas, têm a ver com as suas propostas de trabalho? Quais são? O que você tem em mente pra esses quatro anos? Com certeza. É um compromisso meu com a sociedade. Enquanto vereador, nenhum projeto que venha tirar autoridade, presta atenção, autoridade da família, do poder da família, vai passar nessa Câmara de Vereadores. Enquanto eu existir, enquanto tiver fôlego de vida, enquanto não tirarem a minha voz, não passará na Câmara de Vereadores. Projetos que venham contra os princípios da família, né? Então, isso não passará aqui. Outra luta que foi ferrenha nossa nesses... Que eu acredito que deu essa alavancada nos votos e nos colocou aqui, foi a luta pelo servidor público. E essa luta é algo que eu vou também escancarar nessa casa aqui. Vou escancarar como um principal objetivo meu de lutar pelo servidor público. Tirar aquela ideia de que servidor público é vagabundo. Eu sou servidor público. Não posso permitir que ninguém faça isso. São pais de família, são pessoas honradas, de trabalho. Todo lugar tem pessoas ruins, não é verdade? Assim como tem na iniciativa privada e na pública. Então, eu não vou permitir que isso aconteça. Então, quanto eu tiver aqui, vamos ter que engolir. Coisa vai ser ferrenha. Mas agora você tem a oportunidade de agradecer quem te apoiou, seus eleitores, e deixar uma mensagem para a população de Jaraguá do Sul. Perfeito. Vou até me estender um pouquinho mais. Vou dizer para vocês o seguinte. Mais do que uma vitória política, para mim, está aqui uma vitória moral. Fizeram de tudo, de tudo, para mim não chegar aqui. Você que acompanhou a minha vida, você que andou comigo lado a lado, sabe bem disso. Mas como tem um Deus que pondera as ações do homem na terra, eu cheguei aqui. E eu não tenho palácio para agradecer a você, que confiou no meu trabalho, que confiou em Jefferson Cardoso para fazer a diferença nesse lugar. As portas, não só do meu gabinete, como da minha casa, vão estar abertas para você. Tudo, sociedade jaraguense, tudo, servidor público, que vocês precisarem, me procurem. Me procurem, que eu quero lutar por você. Mais uma vez, obrigado aos 1.261 votos que foram confiados a mim para fazer a diferença. Muito obrigado. Esse foi o Jefferson Cardoso.